Uma horta bem-janota. Nesta horta bem-janota, a alegria bem-se nota. A horta de tomate, no desporto, é um craque. Anavela Brinjela navega num barco à vela. O João Feijão é um asa à natação. O Pepino Valentino é artista e faz o pino. Odete Corjeto faz truques na trotinete. Camila Ervilha toca flota que é uma maravilha. Renato da Batata é ginasta a brincar faz as pergatas. Leonor Couve-Flor até guia o trator. Bruno Brócolos vê o mundo com binóculos. Sebastião Coração faz piruetas com a mão. Elsa Salsa sabe bem dançar a balsa. O Alho Fialho caminha sobre um galho. A Lola Cebola dá-me o toque na boca. A Gorey de Rabanete dá cambalhotas no tapete. A Inês Alho Francês sabe falar de inglês. Neste mundo de verdura é tudo uma aventura. Com cor, cheiro e sabor. Todos têm o seu valor. Variedade à vontade. Não importa a idade. Comer legumes diferentes e no fim levar os dentes.